O avanço na vacinação está facilitando a retomada dos negócios e os investimentos. Basta dar uma olhada na confiança dos empresários do comércio do Paraná. O índice se mantém em alta pelo terceiro mês seguido. Foi durante a pandemia que a Michelle viu o negócio dela crescer. São 15 anos trabalhando no varejo, a três como empresária. Com bons resultados nos últimos meses, ela agora está abrindo a quarta loja. Aprendi a empreender na internet, que foi o que me ajudou muito com a divulgação das lojas. Com muita ajuda dos shoppings, na reorganização do financeiro, redução de aluguel, foi com que eu consegui uma saída e abri mais lojas. E a internet veio mesmo para ficar. No período mais restritivo, era a principal forma de equilibrar as contas por parte dos lojistas. Agora, com a volta dos clientes para as lojas físicas, o incremento é duplo, virtual e também presencial. O avanço da vacinação tem feito os clientes voltarem. O seu Pedro teve Covid, se recuperou, tomou a primeira dose da vacina. E com todos os cuidados, se sente seguro para sair de casa. E também para fazer umas comprinhas. A retomada econômica no varejo trouxe um crescimento de 48% durante o mês de agosto, comparando com o mesmo período do ano passado. A recuperação das vendas no Paraná supera o índice nacional. No Brasil, a média é de 115 pontos. O Paraná está com 120. A nossa percepção, e o que os dados vêm demonstrando para nós, é que com o avançar da vacinação e o recrudescimento da própria Covid como um todo, há um aumento na confiança do consumidor. A gente percebe, assim, um crescimento gradual da economia como um todo. A tendência é que o cenário evolua ainda mais nos próximos meses. Mantendo-se a inflação sob controle e a pandemia, a crise sanitária, com o avanço da vacinação tendo um refluxo, a tendência é que, logo já no início do ano que vem, nós tenhamos números muito mais favoráveis do que nós presenciamos nesse período. É um respiro fundamental, inclusive, para gerar emprego.